Olá, tudo bem com você? E o vídeo de hoje é para falar sobre como manter-se relevante e com a mente jovem, digamos assim. Porque o primeiro sinal de que você está envelhecendo mentalmente é quando você fala muito mais do passado do que do presente. Quando você começa a dizer que no seu tempo era de uma determinada forma, no tempo dos seus pais, no tempo dos seus avós, a verdade é que aquele tempo não existe mais, nem o tempo dos seus avós, nem o tempo dos seus pais, nem o tempo da sua infância, só existe o presente. E se antes as coisas aconteciam de uma forma mais lenta, as mudanças aconteciam de uma forma mais lenta, agora elas acontecem de uma forma cada vez mais rápida. e você precisa aprender a conversar com o presente. Isso é uma forma de te manter conectado com realmente as coisas que estão acontecendo. Então você precisa saber o que está sendo falado, o que está sendo feito no presente, o que as novas gerações estão trazendo de interessante, como elas estão pensando, como elas estão fazendo para se comunicar, o que elas esperam em termos de trabalho, em termos de vida, em termos de educação. Então, para que você se mantenha relevante e para que você continue sendo escutado de alguma forma, para que as pessoas queiram continuar te ouvindo, você precisa falar a linguagem que está sendo falada no presente e não uma linguagem que já passou, que já não existe mais, né? Então, realmente se traga para o presente, né? Porque realmente o passado já não existe mais, né? Não tem como você se alimentar de uma coisa que já não existe mais. E independente dessa nostalgia, né? Porque por vezes nós temos essa nostalgia, né? De pensar de como era ou até mesmo pensar que era melhor no passado, de alguma forma, a verdade é que nunca, nunca estivemos tão bem como agora. Na verdade, as facilidades que nós temos nesse momento são muito maiores, são melhores do que, por exemplo, na nossa infância ou na infância dos nossos pais. Então, por vezes a nossa mente, ela prega peças, né? Ela nos engana, porque nós temos aquela sensação, só que nós pensamos como se tivéssemos lá naquele momento, como se fôssemos ainda criança e como se não tivéssemos vivido todo esse tempo que vivemos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 60 anos de vida. Independente da sua idade. Então, é importante você se trazer para o presente e pensar com a mente do presente, né? Porque se você pensar com a mente do presente em relação ao passado, você vai ver que talvez existiam muitas dificuldades que hoje não existem. É claro que talvez existem muitas coisas bacanas, muitas coisas boas realmente que tinha na nossa infância, na infância dos nossos pais e tudo mais, mas ao mesmo tempo, se você fica conectado com isso, talvez você acaba não se conectando com as coisas boas que existem agora também, né? Porque no presente também existem muitas coisas boas, muitas coisas bacanas, tanto para você quanto, de repente, para os seus filhos, essa preocupação, né? De que mundo você está proporcionando, né? Para os seus filhos. E independente de como, né? Para onde vai o seu pensamento, sempre existe apenas o presente, né? E daqui 10 anos será a mesma coisa. Talvez você olhe para o passado e continuará nostálgico depois de passado 10 anos. Então, é sempre o ideal, é sempre se conectar com o presente, porque aí você estará sempre atualizado e sempre conversando com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? Então, é importante você se conectar com as novas tecnologias, com a forma das pessoas se comunicarem nas redes sociais, por exemplo, a forma de trabalho que vem mudando muito, de uma forma muito rápida, né? As novas profissões que estão surgindo, a aprendizagem que é cada vez mais necessária, constante. Então, quando você se conecta com o presente, você percebe todos esses movimentos que estão acontecendo e você consegue ir junto desse movimento. Agora, quando você fica muito olhando para o passado, você perde muitas coisas que passam na sua frente e aí, de repente, elas nunca mais passarão na sua frente, elas passam uma única vez e depois não passam mais. Se você não estiver preparado para se conectar com isso, realmente você vai perder. Então, o vídeo de hoje é para falar um pouco sobre isso, né? Essa conexão com o presente, porque isso vai te manter mais jovial e você vai falar realmente a linguagem que está sendo falada nesse momento. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se você gostou do vídeo, compartilhe, leve esse conteúdo para outras pessoas também, que você acha que vai agregar valor. O objetivo é sempre trabalhar, né? Todas as... gerar saúde emocional e desenvolver habilidades mentais, competências emocionais para que você possa transitar, lidar de uma forma melhor com esse momento que nós vivemos da nossa existência. Então, é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.